Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Chama, chama, chama Chama na grande papá Começou a partida agora mais animado do que formiga e brigadeiro Todo mundo daquele jeito, altamente, mais ou menos Você pode ouvir também o meu programa, tudo lá no site Oção.com.br Maior gosto é o dia da criatividade Ó, não Pra você que tá criando confusão em fila de banco Pra você que tá criando coragem em clínica de proctologia Vixe, maria É, hoje é sexta-feira, dia dos 3M, todo mundo virado no mó de coentro No mó de coentro É, também conhecido como cheiro verde, né Já, já, você quer um livro Perca 500 calorias em 2 segundos Deixando sua coxinha cair no chão Já, já, não Ô, 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 ô Agora eu vou pegar de volta Vai Agora eu vou pegar de volta Ó D. Miriam, quem tá falando aqui com a sua pessoa é o doutor Cabral Doutor Cabral? Sim, o advogado. Você é de onde? A senhora falou comigo sobre o divórcio, tá lembrada? Não, mas não foi eu não. Será, hein? Garanto pra você que não foi eu. Doutor Miriam, pode saber comigo que eu já tenho muita experiência nessa área. A senhora com medo se arrependeu de ter dado entrada nesse divórcio, não foi? Eu nunca falei em divórcio. A gente tá separado, mas eu nunca falei em divórcio. Mas Miriam, você não falou comigo para eu dar entrada? Não foi eu não. Mas a senhora é casada com o seu Luiz Carlos, né? É. O nome da senhora é Miriam Quitéria Fonseca? Justamente. E a senhora é conhecida como o quê? Aí nesse registro aí que fizeram aí tem outro nome? Ah, tem aqui, ó. O seu nome é Miriam, mas você é conhecida como Pneu Furado. Calma, você é vergonha. O telefone daqui tem vindo. Eu vou já mandar a polícia rastear para dar uma pizinha. Tu, calma, você é vergonha. É, esse furo do pneu foi numa cerca, foi? Não tem o que fazer não, calma, você é vergonha. Filho de rapa. Vai cuidar do que fazer, calma, safado. Ah, meu respeito, viu? É, tá, uma, uma das pata-toma, calma, você é vergonha. Ah, que é a vergonha. Não tem o que fazer, não. Eu tenho o que fazer. Que vergonha. Vamos vulcanizar esse bico. Pode ligar o dia todo, se você quiser. Pode ligar. Eu vou botar ele aqui para ele tocar até não querer mais. Ei, Miriam, ainda bem que tu não fica com raiva quando eu chamo tu de pneu furado, sabia? É, tá tomado um... É que ele fica com raiva. Eu vou lhe dar agora, né? Exatualmente, doutor. Na confiança. Você sabe que o amor não é aquilo que te leva a satura e te deixa de cabeça para baixo. O nome disso é montanha-russa. O amor é outra coisa. Ah, eu não confio nesse amor. É claro. Confiança só nos postos SP. Como já sabe, postos SP pode abastecer tranquilidade, segurança. É muito mais vantagens. Aí, abastecendo nos postos SP. Assim quanto o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado. Traz-se seu destino e deixe o resto por conta da SP combustíveis. Seu motor do seu carro, da sua moto, da sua van, do seu caminhão, do seu transporte alternativo. Tudo na medida. Saúde do carro é o motor e é o combustível, que é o melhor na SP. Confiança em todo lugar. Ainda não me dá SP. Ainda não me dá SP. Ainda não me dá SP. Eu assisti no filme? Não, você não filme não. Você só assiste. É porque você tá na Netflix assistindo e não tá pagando as séries, entendeu? Eu não tenho tempo nem de morrer, mas nem de assistir filme. Mô, de você dizer que eu tô assistindo filme de século é uma coisa que eu nunca assisti na minha vida. Não, mas não é de sexo não. O seu é Netflix. O sexo dá cheio de seu marido. Ele não sabe nem o que é filme, nem Netflix, nem celular, porque ele não sabe ligar celular. Eu tenho celular, mas eu só faço ligar e receber ligação. É que você com usuário só assiste na televisão e no computador. E eu não tenho computador, é pior que nunca na minha casa entrou um computador nem internet. Dona Rosinha, me desculpe dizer, mas a senhora não tem o que fazer não. Passou de todinho na internet, né? É, ou será você, viado? É, não sabe o que é, mas sabe onde tá o filme, né? É, eu sei onde é que tá, mas não dá pra ser a sua mãe. Ei, mãe, trabalhadora, não é como você que é maravilhosa não, viu? É, não. Queria você, que eu fosse safada, viu? Que você ia ver o que era uma coisa. Mas eu já verifico hoje, você tá com liberdade de assistir um filme pornô. Filme pornô? Mas, mas, tenha ver, tenha vergonha. Pois me desculpe, eu me enganei, Marileuza. Marileuza é a sua mãe, seu fresco, seu viado safado. Eu tô lá, Marileuza. A hora do muçã 1. Fica rodinha do muçã 1. Chama na grande, papai, maldíssima do Brasil. O rolo que é agora é o seguinte. O rolo da pá de, de com força, sabe? Ó, ó, chama, Charles, chama. Eu vou dizer que ela foi vir já meu carro. E o carro desapareceu. Flanelinha, né? Pode vir, vende, vende, depois dá pancadazinho na lataria. É tão bacana, né, aquilo. Confiança, ó, aqui é a área toda minha, pode deixar o seu cofim. Se chegar, bandido, pode deixar, leva só o carro. Vamos pegar o carro. Alô? Alô, Agui? Alô? Agui, tio Biorholz? Alô? Agui, tá me escutando? Um pouquinho, fale mais alto. Mais alto? Agora. Agora sim. É Agui que tá falando? É. Ó, dona D, eu deixei o meu carro aí. Aí, quando eu saí, a senhora até disse, ô, meu patrão, pode deixar que eu tô olhando. Aí, quando eu cheguei pra se acertar, o carro não tava mais. Aí, como é que nós vamos ficar? Oxente, eu nunca vi ninguém de carro. Mas, dona D, a senhora disse que a área era sua. Vô, eu nunca vi isso, não. Eu mesmo, não. Nunca ninguém mandou eu vigiar carro, viu? Eu não ia nem deixar aí. Aí, cê disse, não, deixa comigo que eu dou uma olhadinha. Pode confiar, quando voltar, cê paga. Vou aqui. Nunca eu vi, eu mesma, não. Dona D, como é que na frente da sua vista, cê não viu? Quem foi que carregou esse carro, hein? Eu não vi ninguém carro na minha porta, não. Eu nunca vi, não. Vá pra Baixa da Égua, viu? Que eu nunca vi carro de ninguém guardando carro de ninguém. Será que tu não vendeu esse carro pra um desmancha que ficou com dinheiro, hein? Vá pro inferno, bandida. Já acontece, às vezes pegou a hora, hein? Será, hein? Irmão, já pensou que não viu que o carro tava assim e foi pastorar outro, não lembra? Ei, ô povo bruto. Ô, 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 ô. Não, a Gui. Alô? Ei, tu trabalha com a Gui, com o Flanelinha, é? Ó, deixa de abusar, eu vou rastrear seu número, viu? E vou mandar a polícia ir na sua casa, tá certo? Cadê o carro? Entendeu? Não. Viu? Eu quero o carro. Eu vou rastrear seu número, eu vou rastrear seu número e vou mandar a polícia ir na sua casa. Viu? Sim. Tá certo? Tá tudo combinado aí com a Gui pra esconder o meu carro, né? Ó, eu tô vendo sua cara aqui e quando o cara chegar, meu primo chegar aqui, vai bater aí na sua cara, dá um tiro na sua cara. Cê tá pensando que meu primo é... Ah, eu sei aquela coisa ruim mesmo. Pare de ligar, porque senão ele vai bater aí na sua casa e vai lhe papar. Chama, Flanelinha, não se soube. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Bigadinha, como são... Chama na grande, chama, chama. Babilônia e chama. Chama na grande, nova. Vai, vamos ver se pega. Vai, chama, chama. Chama. Vai, tá, chama? Olha. Home, home. 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 Alô. Opa, minha senhora. É o seguinte, é que eu tô ligando. Que houve uma denúncia aqui. De quê? Ela tá dizendo que a casa aqui é no nome de dona pureza. Sim. Não é isso? Certo. Pronto. Pois, dona pureza, é o seguinte. A gente tá aqui da delegacia do homem e do idoso. E a gente recebeu uma denúncia que estão, é, assim, tentando praticar o coito com o ancião aí nessa residência. Escuta, aí esse homem é dessa rua? Não, a senhora tá querendo omitir alguma coisa. Conte pra mim como foi esse negócio com ele com detalhes. Não, eu não vou contar aquilo que não foi passado. Como é que eu posso contar? A não ser que foi um troide. É um troide. É, pois, dona pureza, eu tô achando estranho que eu tô aqui com o ancião, aqui, o velho. Ele tá tremendo todinho, piscando o olho, dizendo que é mentira que vocês pegaram ele, a força, levaram pra dentro de casa, trancaram ele num quarto escuro, tiraram a roupa dele e ficaram pegando na frente num ventilador. Só pra ele ficar chorando. Ei, Zé. Opa. Tu tá gozando, tu tá gozando da minha cara? Maipureza, você conhece esse senhor? Conhece? E essa pessoa não tem nome, não? Não, é porque com a caatinga da bufa do ventilador na narina dele, ele só se lembra, assim, do nome, que é, é, Birimbelo. Homem, tem a vergonha nessa cara, cara irresponsável. Ele disse que o pé do mais adorante foi o seu, que já teve caroço de feijão. Pode ser o meu, pode ser de sua mãe. Ei, mãe não, viu, Birimbelo? Não tem a vergonha, lá que você tá irresponsável. Birimbelo? Não é que você, você não tem, não tem cirimão nessa cara de você empaiar o tempo da gente falar no telefone pra você tá com essas conversas, homi? Ai, fale baixo, viu? Fale não. Você tá falando com a justiça, viu? Pois pronto, pois, pra justiça nós vamos, é do jeito que você quiser. Se eu, é pode mesmo, é, Birimbelo? Se eu fosse irmã sua, se eu fosse sua mãe. Olha, se você não parar, eu vou achar, a polícia tá aqui bem pertinho, vem atrás de um homem, eu dou parte já de você. Todo mundo aí, eu sei que é parente de Birimbelo. Olha o c****, professor Rego, vai bater o c****, cachorro. Depois de conversar... Quando o seu namorado lhe der um beijo na testa, Não é sinal de respeito. É sinal que ele tá com medo de pegar sapinho. Oh! Tipo uma herpa, né? A torneio do sapinho, velho. Isso que é um cururu, né? Aquele sapinho de rabo, que é pequenininho, que bebe lá na lagoa brincando. É uma resenha, né, papudinho? É, eu só gosto. É, mas lógico, é por isso que a gente vive entrando aí no Facebook da Pitú. Entre você também lá. É seu ritual. Entre aí, facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, faça parte também da nação pituzora. E agora eu vou lutar pra Holanda, dizer que ela foi surteada na promoção Pague Minhas Contas. Vamos ver se ela é poupeira, amigo. Holanda, pague minhas contas. Oi, pode falar melhor. Alô, Holanda? Quem tá falando? Dona Holanda, a senhora acabou de ser surteada na promoção Pague Minhas Contas. Eu tô indo aí levar minhas contas pra senhora pagar, viu? Eu pago, eu pago. Não tenho nada a ver, não. Eu não fiz trato com ninguém. Não, dona Holanda. A senhora vai pagar minhas contas, entendeu? A promoção Pague Minhas Contas. A senhora vai pagar as minhas contas, que é o dinheiro que eu tenho aqui é pra beber cachaça. Ela vai pagar não, que ela não vai pagar não, que eu não fiz nada, nem cobertura. Que esconda que ela não deve nada? É porque a promoção Pague Minhas Contas. Ela vai pagar as minhas contas, entendeu? Ela vai pagar não, que ela não lhe dá pra você? Mas minha filha, eu tô sem dinheiro. Como é que eu faço? Se você tá sem dinheiro, vai trabalhar, então. Eu com duas empregadas aí, tu e Holanda, eu vou bem trabalhar. Vai tomar uma noite, seu c... Que bicho vai safado. Puxa, uma pegada de armadonha, eu pensei, eu sou lento de novo, né? Ô, porro bruto. É pra pagar as minhas. Fala. Ei, de Holanda, como eu só tô bem morno e dormindo ar-condicionado, eu vou mandar a conta da energia, viu? Maconheiro velho desgraçado. Seu satanás. E por que que o Holanda não paga essa conta? Ela não participou da promoção? É mentira dele, ele quer roubar e fica conversando bosta. Então cadê o dinheiro pra eu pagar as contas? Deve tá dentro da p... da sua mãe, tá? Tá não, tá? Tá, meu telefone tem bina. E com essas suas palavronas, vai diretamente pra polícia, viu? Tu paga minhas contas lá? Lá na delegacia, tá? Tá, tá certo. Cê me aguarde, viu? Tá certo. Lá tem caixa eletrônica? Tá bom, eu vou passar agora mesmo seu número pra polícia, tá bom? Passa o nome da sua casa pra gente ir junto. A casa da sua mãe, seu filho de uma égua. Ô mulher sem coração. Ô mulher sem coração. Tá de linda. Porro bruto. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Brigadinha do moção. Sou minha grande papai. Eu vou lhe ter agora pra Gil. Eu vou dizer que ela é chefe de torcida. Chefe de torcida, né? Chefe de torcida pulando. Animadora. Animadora. Ela é conhecida como cançada. Ela é muito cançada. Dentro de uma rede. Disposição monstro. Homem, homem. Alô. Gil, tá ouvindo? Tô. É Gil que tá falando? Isso. Ei, Gil, qual time que cê é líder de torcida? Nenhum. Mas tu não anima o jogo, né? Não, não tenho esse negócio de jogo, não. Não, mas cê não joga, não. Cê é líder de torcida, né? Não, eu também não tô nem entendendo o que é isso. Tu não fica animando a torcida com as meninas, com aqueles negócios na mão, tipo uns espanadorzinhos, né? Não, pois não é eu, não. Tem certeza, Gil? Eu não sou líder de torcida. Sério mesmo? Eu não. Mas já foi, não vai? Nunca fui. Ah, mesmo. Tu não é líder, não. Tem que ficar pulando e tu é cansada, né? Tá certo, viadinho. É cansada. Como é que tu vai ser líder de torcida, hein? Hum, tá agora lascou. Não é assim que eu tenho o que fazer, não? Tu já tá cansada só de responder. Se você não tem o que fazer, vá procurar. Tu vive dentro de uma rede, né, cansada? Vai tomar no seu c**, rapida safada. Ei, fala embaixo pra não ficar cansada igual a Gil. Vai tomar no seu c**, cê não tem o que fazer, não, hein? Tem coragem pra esculhambar, mas pra trabalhar... Vagabundo safado, se você não tem o que fazer, procure. Só vive dormindo. Pra trás de um jegue. Cadê a cançada, hein? Ó, pô, o brito. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Ah, já me chegam, simbora, galera. Que o pior vazio é o do estômago. Que frase massa. Massa é lamin, fortaleza. Tu não sabe. Fala o estômago vazio. Oi, marque sua fome com lamin. Três minutinhos e tá pronto. É bem no cheirinho. Marque sua fome e leve pra casa lamin. Olha aí. Combina com isso? Tá claro. Lamin combina com carne. Lamin combina com frango. Lamin combina com salsicha. Com molho, com queijo. O que que vem? César lamin vai com tudo. E o melhor, sua refeição pronta. Em apenas três minutinhos. Nossa. Isso complica. Vai de lamin, fortaleza. Vou ligar pra Naísa dizer que ela é a nova relatora do caso. A doutora conhecida como garrafada. É garrafada. Alô. Alô, Dona Anaísa? Isso. Dona Anaísa, como a senhora pediu pra ser a nova relatora do caso, como é que tá aí o andamento do processo, hein? O que é relatora? Que desculpa de que eu não tô feio. A relatora do caso, das coisas que tá acontecendo, entendeu? Não, eu não me li. Eu nunca cheguei nem no arbolito. Eu não sei resolver nada não. Eu sou de idade. Mas, Dona Anaísa, a senhora sabe como é a justiça. As coisas são sérias, né? Como esse caso é um caso importante, a senhora vai ter que ter proteção, né? Deus me livre, não. Mas como a senhora vai botar muita gente importante na cadeia, é melhor ter um invígio aí na sua casa. Eu não sei nem o que é justiça. Eu não sei nem o que é nem falar com a polícia. Isso aí foi que inventaram alguma coisa com o Revo. Doutora Anaísa, eu vou dizer a senhora revelar qual é esse caso. Tá certo? Fale, que caso é? Esse caso ocorre em segredo de justiça e ele envolve a senhora, que é a doutora Anaísa, e uma tal de garrafada. Parece que é o vulgo da senhora. Poxa, não. Poxa, não. Você tá falsificando uma garrafada, não era? Viado safado. Será que pega a honra? É demais, né? Eu vou nem ligar de novo, né? Com fofo. É demais, é demais. Ô povo brito. Alô? Alô, a relatora garrafada já chegou? Já, e você não quer vir nada pro cabaré? Acaba sem vergonha, safado, cachorro. Ô, respeite, viu? Respeite o quê? Mas com a relatora é tão esculombada, né? Mas com a relatora, eu não sei o cachorro safado sem vergonha. É isso que é relatora. Cachorro safado. Passa um milho em favor, viu? É o quê? Não posso que você ligar, eu vou tirar o nome e vou ligar pra polícia, viu? Garrafada? Cachorro sem vergonha safado. Garrafada? Cabra safado, cachorro. É isso, garrafada. Ô, pegada de amulsa! Desce no moído! O que é que acabou por aqui? Continua lá no sede. Você escuta o programa As Fuleiras, viu? Ou então no meu canal do YouTube, o programa tem todo lá. YouTube.com, vamos, são, é o vivo. Por aqui, é um carro, é um osso, é um osso. Caboço! Tchau. Então, tá embora. Já tá na hora, a missão vai.